Fala meus amigos do YouTube, que Deus abençoe a tua vida, eu sou o Marcos do canal Plantando em Casa com Marcos e é um imenso prazer estar mais uma vez aqui com todos vocês. Quer aprender a fazer vasos profissionais de uma maneira fácil, simples, sem muita dificuldade? Então se liga nesse vídeo e fica comigo até o final, beleza? Mas primeiramente clica nesse botão vermelho, se inscreve nesse canal e ativa o sininho pra tuas notificações. Por quê? Porque a cada vídeo que a gente cria sobre vasos, entendeu? A gente deixa um macete pra você aprender, cada vídeo a gente deixa um macete, deixa algo diferente pra você aprender. Então se você não é inscrito no canal, você perde, entendeu? A oportunidade de aprender a fazer vasos profissionais de uma maneira simples e fácil, beleza? Então antes da gente seguir no vídeo, manda o like, claro se inscreve no canal, ativa o sininho pra tuas notificações e quem puder compartilha esse vídeo, ok? Então vem comigo sem enrolação, se embora pro vídeo. Eu sempre procuro fazer meus vasos de uma forma bem simples e para o molde eu vou utilizar um pedacinho de plástico, isso aqui era um balde de tinta, recortei em 15 centímetros quadrados, entendeu? Aonde a gente vai desenhar o molde. O molde consiste naquilo que eu quero do meu vaso. O que é que eu quero? Qual desenho que eu quero ver no meu vaso? Por exemplo, aqui do meu ladinho tem uma jardineira, vou mostrar pra vocês aqui. Dá só uma olhadinha nessa jardineira aqui. Tá vendo esses detalhes aqui? Esses detalhes estavam no molde. Tudo que eu quero ver no meu vaso, por exemplo, essas estrias aqui, tudo que eu quero ver, a bordinha, tudo que eu quero ver no meu vaso, eu vou colocar no molde, beleza? Aí quem manda é a sua imaginação. Marcos, eu não sei, não tenho muita ideia. Procura na internet um modelo de vaso que você queira e procura passar para o molde, beleza? É bem simples, é bem fácil. Até quem não sabe desenhar, quem não sabe fazer, com um pouquinho de paciência, você não precisa ter pressa na sua casa. Aqui eu gravo vídeos, mas na sua casa você pode passar um dia todo desenhando, fazendo o que você quiser, entendeu? É assim que nós aprendemos, beleza? É assim que nós aprendemos, beleza? É assim que nós aprendemos. Para moldar a nossa areia, você vai precisar de outro pedacinho como esse, no mesmo formato, mas sem os detalhes. Está vendo os detalhes aqui? No outro pedacinho de plástico, você vai vir aqui, vai fazer o desenho, mais ou menos assim, ó. Está vendo a curvinha aqui? Você vai passar a curvinha também, você vai encostar aqui, olha só. E vai passar uma curvinha assim, bem parecida, não precisa ser exato, mas bem parecida. Você vem, passa o lápis e aí você recorta, olha só. Está vendo? Está lisinho que isso aqui vai moldar a areia. Não entendi, Marcos. Então, você precisa ficar até o final do vídeo. Não pula o vídeo, entendeu? Fica até o final que hoje você vai aprender a fazer. Isso aqui você vai moldar a areia, você vai ver já já na continuidade do vídeo, entendeu? Você vai usar os dois moldes, ok? Fica até o final. Próximo passo, nós vamos montar o nosso molde de areia. Ou você pode usar algum balde, alguma coisa para montar a sua areia. Ou você pode montar com as próprias mãos, como a gente tem feito aqui no nosso canal. Sempre pressionando bastante a areia para que ela venha ficar bem firme. É uma areia, olha só, levemente umedecida. Não está encharcada, é levemente umedecida, beleza? Não está encharcada, é levemente umedecida. Não está encharcada, é levemente umedecida. Outro passo, fazer a massa. Gente, a massa é dois por um, dependendo do tamanho do vaso. Você vai pegar duas medidas de areia para uma de cimento, ok? Aí, antes de jogar água, você tem que misturar. Estou te ensinando passo a passo para você não destruir o seu vaso. Essa massa, primeiro, antes de jogar água, você tem que misturar. Entendeu? Deixar essa massa até ficar bem homogênea. Vocês podem observar aí, olha, que a gente já não vê mais a areia. Você tem que misturar até sumir a areia, ficar tudo cinza. Em seguida, põe a água de acordo como você queira a massa. Se você quiser bem molinha, você vai colocando aos pouquinhos, por favor, aos poucos, água aos poucos. Até você chegar na textura ideal, desejada, ok, meus amigos? E quando estiver assim, parecendo com uma massinha de bolo, já está legal. Ok, pessoal? Tchau. 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 Então é isso, meus amigos. Aqui está o nosso vasinho, entendeu? Um vasinho profissional. Para quem não sabe fazer, é um vaso desse. É um vaso profissional. Então a gente deixou as dicas e os macetes aqui de como fazer o vaso utilizando um simples pedaço de plástico que iria para o lixo. Então vale muito a pena você estar se esforçando para tentar fazer, entendeu? Na sua casa. Pode ser qualquer modelo, pode ser qualquer molde que você quiser, qualquer desenho que você queira. Nós temos vários exemplos aqui mesmo no nosso canal. Então fique à vontade. Se você não é inscrito, se inscreva. É muito importante para você ir aprendendo cada vez mais os macetes. Tem gente que está profissional, criou o canal e tudo está bombando, graças a Deus, aprendendo aqui com os nossos macetes, ok? Então é isso. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e não perdem os próximos vídeos. Manda nosso like, se inscreve no canal e quem puder compartilha, ok? Um abraço e até a próxima. Fui! Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.